Boa noite! Estamos aqui com o Vasco Palhinha, centrocapista aqui da PJ. Vasco, o que achaste do jogo de hoje? Um jogo bom, os rapazes bateram-se bem, foi apenas aleijar o moço, não tinham sido alguns vinhos. Vocês ganharam! Tens ali uma grande trupa por ser por ti. O que é que tu achas aqui da equipa para este ano? O que é que achas que eles conseguem fazer? Não jogo nada, mas são fixos! A bola é, são em mais 10! São em mais 10! Olha, tu mandaste hoje uma bola para fora da organização, o que estás a dizer do túmulo ao danço do jogo? A bola estava vazia e eu mandei fora de propósito! Quem é para meter outra? Era, queríamos uma mais fresca! Obrigado, vais começar para cá!